É isso mesmo, tradição há 68 anos aqui no Espírito Santo, a Romaria dos Homens traça uma multidão de fiéis para comemorar a festa da Penha, a padroeira aqui do Espírito Santo. E para começar um pouquinho com a gente, eu convido agora o Antônio César, que faz parte da Corrente da Penha. Antônio César, seja muito bem-vindo. Você que está aqui já há mais ou menos 15 anos, na frente dessa Corrente da Penha, levando a imagem da Santa, como que é para você? Conta um pouquinho dessa história, de como que começou isso, como que você tem levado? Conta um pouquinho para a gente. A Romaria dos Homens começou há uns 60 anos com um pequeno grupo de homens que levava a imagem no ombro. E isso foi até a década de 60, início da década de 60, quando ela passou a ser transportada, então, numa caminhonete. E nos últimos 15 anos ela, então, passou para um carro próprio para isso, que a gente chama de Penha Móvel. Até há pouco tempo atrás era uma estrutura de um Fusca, em cima de um chassi de um Fusca. Agora nós fizemos um pouco mais robusta, em cima de uma caminhonete Hilux, que então consegue transportar aquela quantidade enorme de flores e das buchas de água, onde se colocam as flores, toda a instalação elétrica, bateria. E é um veículo sem motor. Ele é motorizado apenas com a fé dos Romeiros de Nossa Senhora. Foi uma tradição que veio mudando ao longo dos anos, mas que continua sendo uma homenagem à Nossa Senhora da Penha, padroeira aqui do estado. Mas o que tem de novo, além dessa transformação, que agora é numa Hilux, o que tem, qual é a expectativa para a festa desse ano, para a Romaria? Olha, esse ano nós fizemos uma modificação toda da iluminação. A iluminação é toda nova, feita toda em LED. Então dá-se mais luminosidade, dá mais brilho, para poder clarear mais a nossa fé. Nós vamos aproveitar e fazer esse gancho. Em vez de clarear só a imagem, nós vamos clarear a nossa fé. Nós queremos fazer isso aí. É realmente fazer a nossa fé ficar bem clara perante o Nosso Senhor Jesus Cristo. Tá certo, muito obrigado. É, a Romaria dos Homens, como eu falei, já é tradição há mais de 60 anos. E agora eu vou convidar o Frei Augusto para conversar um pouquinho com a gente, para falar da edição desse ano. Frei Augusto, seja muito bem-vindo. Conta para a gente, como que vai ser a Romaria desse ano? Onde que vai começar? Que horas mais ou menos os fiéis começam a se concentrar? Olá, paz e bem. Paz e bem a você que nos acompanha. A Romaria dos Homens começa na Catedral de Vitória, com uma missa, às 19 horas. De lá, a Romaria sai até a Prainha. São 14 quilômetros e são 68 anos de história, como você comentou. Antigamente era uma Romaria apenas de homens. Com o passar do tempo, foi se atualizando e hoje é uma grande Romaria de todas as famílias. É, como você comentou, são 14 quilômetros, né? Uma tradição que começou lá pequena e hoje já arrasta uma multidão. Qual que é a expectativa de público para esse ano? O público estimado para esse ano é em torno de 1 milhão de pessoas, 800 mil a 1 milhão de pessoas, que durante esses 14 quilômetros cantam, rezam, elevam seus pedidos para a Mãe da Penha, fazem sua devoção e caminham rapidinho. A gente sabe que a Romaria acontece num ritmo bem acelerado, o que também é muito bonito. Frei, conta para a gente também qual que é a importância de ter um movimento como esse, que une várias pessoas, que mostra esse ato aí de devoção. Como que é a importância disso também para a igreja, para os fiéis? Sem dúvida, é uma demonstração de fé, de piedade, de devoção popular. Isso para nós, frados, para toda a igreja, é muito importante também, é especial. A gente vê que o Frei Pedro Palácio, lá atrás, construiu um convento na pedra, no morro, e que essa devoção foi crescendo, crescendo, chegando aos moldes como estão hoje. Então, é sim importante participar desse momento, pela sua singularidade, pelo seu devotamento. Então, aproveitando aqui, não tem só a Romaria dos Homens ou a Romaria das Famílias, tem outras Romarias também, né, que acontecem ao longo desse restinho da Festa da Penha, mas ainda dá tempo, quem quer participar, ainda pode participar. Com certeza. De sábado para domingo, então, começa com a celebração às 19h, lá na Catedral, terminando a Santa Missa, o pessoal já começa a seguir até a Prainha. Pode participar, é aberto. Tá certo. Vou pedir um último, fazer uma última pergunta, pedir para você convidar, deixar aqui o seu convite para as pessoas para que participem da Romaria. A você que nos acompanha, fica o convite para que você venha celebrar a fé em Nossa Senhora da Penha, venha participar conosco. Venha, tem espaço para todo mundo, com certeza será mais uma Romaria inesquecível. Tá certo, muito obrigado. É isso, volto com vocês no estúdio. Tá certo, muito obrigado.